Atenção, atenção, a rave do Lito Lins vai começar Aumenta o som e levanta a mão aí Joga a mão em cima Diz, é o Lito Lins E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, eu vivo a minha E é só um ar, nada é pra sempre O tempo é caro, eu tô vivendo Olha, bebendo, fuma de fudendo Às vezes vacilando, eu tô vivendo Gosteiro Joga, joga e se me diz Ela é da bagaceira Mulheres Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira Aulipulis, eu falei O repertório mais gostoso no Brasil Tô nessa carreirinha Aulipulis, aulipulis, aulipulis E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, eu vivo a minha E é só um ar, nada é pra sempre O tempo é caro, eu tô vivendo Olha, bebendo, bebendo, fuma de fudendo Às vezes vacilando, eu tô vivendo Oh, soqueiro Joga, caberiches, o quê? Ela é da bagaceira Aulipulis, aulipulis, aulipulis E não importa o que os outros dizem Aulipulis, 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 aulipulis Rafael Seago Temejou Arthur Diz Pioca Alô Renatinho, meu cantoreiro